Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era momento de se gostar Quando eu dei por mim, nem tentei fugir Do visco que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor e vinha pra ficar Daria pra pintar todo o azul do céu Dava pra encher o universo da vida que eu sempre quis Tudo que eu fiz foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim como ver o mar A primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar Não tive a intenção de me apaixonar Mera distração e já era momento de se gostar Quando eu dei por mim, nem tentei fugir Do visco que me prendeu dentro do seu olhar Quando eu mergulhei no azul do mar Quando eu mergulhei no azul do mar Sabia que era amor e vinha pra ficar Daria pra pintar todo o azul do céu Dava pra encher o universo da vida que eu sempre quis Tudo que eu fiz Tudo que eu fiz foi me confessar Escravo do seu amor Livre pra amar Quando eu mergulhei fundo nesse olhar Fui dono do mar azul Fui dono do mar azul De todo azul do mar Foi assim como ver o mar Foi assim como ver o mar Foi a primeira vez que eu vi o mar Daria pra viver Mas esse era não todo o azul do mar From do mar datasets